Boa noite, boa noite, foi agora que eu cheguei Fui chegando e fui cantando, se é do seu gosto eu não sei Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão Eu queria que chovesse uma chuva bem fininha Pra molhar a tua cama e você dormir na minha Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão Seca, seca, zumburana, enverdece os alecrim Você está de amor novo, nem se lembra mais de mim Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão Ô pisa miudinho, 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 miudinho Uma pisada, duas pisada, três pisada, limão Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão Eu joguei a prata na água, a prata mudou de cor Eu também quero mudar meu sistema de cor Quem quiser pegar uma moça, bote um laço na janela Dia e noite, noite e dia, respeite o desejo dela Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão Ô pisa miudinho, 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 miudinho Uma pisada, duas pisadas, três pisadas, limão Oh, pisa miudinho, 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 miudinho Uma pisada, duas pisadas, três pisadas, limão Oh, pisa miudinho, 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 miudinho Uma pisada, duas pisadas, três pisadas, limão Oh, pisa miudinho, 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 miudinho Três pisada, três pisada, limão Num quarto A meia luz Aqueles jovens como eu Vão revezando um cachinho